Nivaldo Marques Eu chamei essa menina pra dançar comigo E desce, desce com o dedinho na boca Desce, desce com o dedinho na boca Vai descendo, vai, tá gostoso o mexo Vai descendo, vai, tá gostoso o mexo Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Paredinha desaforada, patrocinador oficial da banda Nivaldo Marques Meu parceiro Romildo Moreno, que caneta da top Eu chamei essa menina pra dançar comigo Eu chamei essa menina pra dançar comigo Eu chamei essa menina pra dançar comigo Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa... O CD, divulgando a sua marca Alemão Paredão, Marcone Paredão, aquele abraço História de Baldo Marques Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Mas eu me dediquei Mas eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrentei tudo Se tiver Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até No fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrentei tudo Se tiver Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até No fim dos tempos Bruno Gravações Bruno Gravações Maracais Bateria Multimarcas Aquele abraço E Valdo Marques Vamos embora Sandrinho Cedês Divulgando a sua marca Em nome da Cabaré Produções A Produtora do Sucesso A Produtora do Sucesso A Produtora do Sucesso Com a mão num paletinho Fica rebolando Gemendo gostosinho Chupa provocando Com a mão num paletinho Só fica rebolando Gemendo Ah, me leva pro céu Ah, me leva pro céu Ah, me tirar o teu mel Vem chupando, vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando, rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando, vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando, rebolando Gemendo gostosinho Eita, negócio gostoso Esse é carnaval Esse é carnaval Esse é carnaval Esse é carnaval Bora O que é que tu tens na boca Não para de rechupar Mas é um sentimento gostoso Gosto de açúcar O que é que tu tens na boca Não para de rechupar Mas é um sentimento gostoso Gosto de açúcar Chupa provocando Com a mão num paletinho Só fica rebolando Gemendo gostosinho Fica provocando Com a mão num paletinho Só fica rebolando Gemendo Ah, me leva pro céu Ah, vem tirar o teu mel Vem chupando, vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Vem chupando Com a mão num paletinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Essa é top, essa é top Nivaldo Marques Vamos embora São Luísa, divulgando a sua marca Seu corpo estremece e já não consegue parar Seu sol se espalha na pele fazendo surrar Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção Te abraço, te roço, te suje então A fruta é madura da árvore e não vai cair A roupa lambuza no jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, o ar e a paixão Um grande abraço pra galera dos paradões Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te toco no centro, te abro o tesão Brincando bolinho, adendo sem medo do prazer Cara de pirata, bunda de bebê É mesmo o luxo, é lógico que é sensual Um doce pecado melhor que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, o ar e a paixão Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Meu parceiro, Sidney Magal Essa é top, um grande abraço meu irmão Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Sandrinho Cedês, divulgando a sua marca Essa aqui é pra relembrar velhos tempos Nivaldo Marques, vamos embora Mandar um grande abraço pra turma da mídia A Cedo News, Portal da Rocha, vamos embora Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu fui na balada pra me divertir O clima rolou, queria dormir Eu perguntei pra ela se ia fazer amor Ela me respondeu Adoro, por favor Eu disse Eu uso Camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso Camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Essa das antigas Mas é a lombada mais gostosa do Brasil Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso, eu uso camisinha Eu fui pra balada pra me divertir O clima rolou, não queria dormir Eu perguntei pra ela se ia fazer amor Ela me respondeu Adoro, por favor Eu disse Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Cabaré Produções É a produtora do sucesso Ivaldo Marques Vamos embora Sandrinho CD Eu uso, eu uso camisinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomei, tomei, cacá, 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 cacá e pirosca. Com o Red Bull papai rodou, viu tudo azul, ainda pensou que estava nu. Tomei, tomei, cacá, 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 cacá e pirosca. Tomei, tomei, cacá, 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 cacá e pirosca. Com o Red Bull papai rodou, viu tudo azul, ainda pensou que estava nu. Mas ele deu pedir, pedir pra parar, 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 parar. Pedir, pedir, pedir pra parar. Mas ele deu pedir, pedir pra parar, parar, parar. Pedir, pedir pra parar. Oi, Caipibu. O, 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 eita, negócio boiçoso. Solta esse negócio, é pra dançar agarrado Tomei, tomei, ca-ca-ca-ca-caipirosga Tomei, tomei, ca-ca-ca-ca-caipirosga Com o Red Bull, papai rodou, viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Tomei, tomei, ca-ca-ca-ca-caipirosga Tomei, tomei, ca-ca-ca-ca-ca-caipirosga Com o Red Bull, papai rodou, viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Mas ele deu pedir Pedi, pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Mas ele deu pedir Pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pedi, pedi pra parar, parar, parar Saí com os amigos Só na curtição Só na curtição Foi aí que vi Ela era tudo de bom Um era tudo de bom Corpo e um bronzeado Todinho malhado Rostinho bonitinho Trinque na mão Já tava pra lá de louca Muito louca Só nove Só nove Beija na boca Uma noite Sol é boca Só nove Só nove Beija na boca Uma noite Sol é boca Ela tem um jeito Ela tem um jeito top Ela tem um jeito top Um jeito top Um jeito top Ela tem um jeito top Ela tem um jeito top Um jeito top Sol nove Sol nove Beija na boca Uma noite Sol é boca Sol nove Sol nove Beija na boca Com a noite e sol é pouca Saí com os amigos Só na curtição Só na curtição Foi aí que vi Ela era tudo de bom Era tudo de bom Corpo e um bronzeado Todinho malhado Rostinho bonitinho Brinque na mão Já tava pra lá de louca Muito louca Só love Só love Beija na boca Com a noite e sol é pouca Só love Beija na boca Com a noite e sol é pouca Só move, só move, beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move, beija na boca, uma noite e sol é pouca Ela tem um jeito top, um jeito top, um jeito top, um jeito top Ela tem um jeito top, ela tem um jeito top, um jeito top Essa é boa, essa é boa! Quanta falta que você me faz O teu cheiro ainda está em mim, em mim Nesse frio intenso eu fui capaz De entender a falta que você me faz Também, também Teu sorriso Teu cheiro Teu beijo Seu corpo Nossa cama Te chama Só quero você Aqui 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 Só teu corpo Para Me Aqui 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 Forte amor Ainda estou triste Veja a falta que você me faz Só quero você Aqui 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 Quanta falta que você me faz Também O teu cheiro ainda está em mim O teu cheiro ainda está em mim Em mim Nesse frio intenso eu fui capaz Que é entender a falta que você me faz Também 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 Teu sorriso Teu cheiro Teu beijo Seu corpo Nossa cama Nossa cama Te chama Só quero você Aqui 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 Só teu corpo para Me Aqui 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 Forte amor Ainda estou triste Veja a falta que você me faz Só quero você Aqui 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 Só quero você Aqui 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 Sou teu corpo para Me Aqui 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 Forte amor Ainda estou triste Veja a falta que você me faz Só quero você Aqui 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 São mil cd divulgando a sua marca Aqui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá Na cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Meu parceiro Meu parceiro bonifácio Que caneta da top Em nome da cabaré produções A produtora do sucesso Nivaldo Marques Vamos embora Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Minha boca na sua, sua, na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá Na cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Nivaldo Marques A lambada mais gostosa do Brasil Chama Sandrinho C10 Divulgando a sua marca Que morena linda da cor do pecado Meu olhar no seu e no teu rebolado Ela deu um sorriso Ela deu um lindo sorriso pra mim Que morena linda do Havaí Deixa eu ser a abelha que tira seu mel Vem viver o meu mundo Te levo ao céu Vou virar seu espelho pra te ver sem roupa Teu corpo caliente Eu quero sentir Na beira da praia do Havaí E nada mais me engana 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 Que morena linda da cor do pecado Meu olhar no seu e no teu rebolado Ela deu um lindo sorriso Ela deu um lindo sorriso pra mim Que morena linda do Havaí E nada mais me engana 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 Deixa eu ser a abelha que tira seu mel Vem viver o meu mundo Te levo ao céu Vou virar seu espelho pra te ver sem roupa Teu corpo caliente Eu quero sentir Na beira da praia do Havaí E nada mais me engana Ah 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 E nada mais me engana Ah 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 E nada mais me engana Ah 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 E nada mais me engana Sandrinho C10, divulgando a sua marca E fala do Marques, vamos embora Toda vez que eu chego em casa é isso Ela me futuca pra brigar Fala que eu tô com rapariga Que eu gastei tudo lá no bar O dever de casa, o colégio das crianças Os boletos que chegaram, eu acabei de pagar Sei que me sobrou um troco, eu voltando da agência Foi parar no bar da tença, pra beber e farrear Hoje eu tô com o chivo, eu comer água Quero nem saber o que vai dar Hoje eu tô com tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Hoje eu tô com tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Tá ali a França, vem cantar Alô, Nivaldo Marques Avisa que tá ali a França chegou, bebê E eu só saio daqui quando o sol raiar, viu? Toda vez que eu fico em casa é isso Você nem pergunta como estou Passei mais de um dia nas tarefas Hoje eu necessito de amor A casa tá arrumada, a comida no fogão As crianças dadam banho, eu já vou me retirar Vou me distrair um pouco, vou parar numa balada Pra beber, pra comer água, pra coxinha e embriagar Hoje eu vou curtir, vou comer água Não quero nem saber no que vai dar Hoje eu topo tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Nivaldo Marques Mais um rio Morreiro Andada Sambinho CD, divulgando a sua marca Música